Nós temos uma notícia muito triste nesse domingo, porque faleceu o nosso talentoso ator galã dos anos 90. Assista esse vídeo para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O ator Dan Stuban visitou com a sua mãe, a irmã e o sobrinho, o túmulo do pai Joseph Stuban, que morreu há dois anos e meio, vítima da Covid-19. Minha mãe, irmã, sobrinho e eu fomos hoje no cemitério visitar o túmulo do meu pai. Dois anos e meio de seu falecimento, era sobrevivente do holocausto, assim como minha mãe. Hoje também é o dia internacional em memória das vítimas do holocausto. Para quem não se repita, lembrar é preciso. Escreveu o artista na legenda da foto publicada em seu perfil no Instagram. Joseph Stuban morreu no dia 27 de janeiro de 2021, após complicações da doença. Ele ficou internado por mais de duas semanas na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de testar positivo para o novo coronavírus. E seu quadro de saúde se agravou após uma sepse, resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente. E ele não resistiu e morreu. Na ocasião, Dona Eva Pekska, mãe do ator, também testou positivo e precisou ser internada na unidade de terapia intensiva do mesmo hospital, mas se recuperou e hoje está muito bem. Desejamos saúde para a sua mãe e vida longa ao nosso talentoso ator, Dan Stuban, e que seu pai continue descansando em paz. E se vocês chegaram até aqui, eu peço que deixe um like e se inscreva no canal. E vamos para a última notícia que é muito triste. Jorge Mares, conhecido por seu papel na série Rota 66, faleceu aos 94 anos. Mares deixou a série durante o auge de sua popularidade. Jorge é muito conhecido por seu estrelato na Rota 66. Produções teatrais, canto, arte e, acima de tudo, por ser uma pessoa incrível, disposta a ajudar qualquer um. Meu querido amigo, sentiremos muito a sua falta. Compartilhou MacBeram, amigo de Mares, em uma postagem no Facebook, de acordo com familiares, o ator morreu na última quarta-feira. Porém, a morte não foi divulgada até hoje. Mares nasceu em 1º de setembro de 1928, em Astoria, Nova York. Ele estudou no Acta Studio e começou a trabalhar em produções Off-Broadway. Seu primeiro trabalho na TV foi em 1958, em The Magia. Mares continuou a trabalhar em outras séries de TV, como Nakt City, entre outros. E em 1960, ele conseguiu o papel de Bruce Mudok em Rota 66, uma espécie de spin-off indireto da Nakt City, que tinha o mesmo criador. E sem spin, Mares foi obrigado a deixar a série durante a terceira temporada, devido a problemas de saúde. E Mares continuou atuando e apareceu em filmes, vários filmes. Infelizmente, acabou falecendo. Que Deus conforte o coração de todos e que permaneça descansando em paz. E se vocês chegaram até aqui, no final do vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.